Olha só a destreza, a destreza que esse garoto vai mostrar agora Você provavelmente não vai ver isso Com qualquer outro youtuber fazendo Olha só a destreza Como assim? Você morre de prima quando você cai na lava? Não, mas antes você só pegava fogo, eu ia correr pra água Agora tudo que me resta é o meu buraco Minha tocha E minha cama Tá bom, fica a lição que você não tente nadar em lava Mesmo que por um segundo Minha esmeralda Minhas piques Da maior diversidade possível Eu tenho que socar madeira Eu vou pegar cana de açúcar Vai parecer que eu tenho mais coisa Isso, ó, já tenho madeira Tem cana Isso Eu vou ter Vou ter Vou ter Vou ter Uma Carne Ti Mulher Ah, tem Bem Ahn 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 Não tem porcaria nenhuma. O pior é que não dá nem pra voltar pra tentar pegar o meu lote. Tá tudo na lava. Eu não sei se eu quero voltar pra aquela caverna. Pra aquele buraco. Ah, eu quero sim. Esmeraldas lá. Esmeraldas. Mergadança. Hum, Clay. Até tem uma Spider ali. Ela tá vindo pra cima de mim? Ixi, ela tá... Eu preciso de uma Spider. Sai, sai, não vem atrás de mim. Ah, como que faz aqui? Que, 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 que... Hum... 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 Ah, pronto. Agora eu mato qualquer Spider. Menos o Spider-Man. Hum... Nossa, já tem um Creeper ali. Hum... Hum... Vamos batalhar a época na água. Ai, não, não, não. Ah, não. 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 Não tá dando nada certo. Hum... Hum... Que troca. Por que que eu tenho que ser tão estúpido? Hum... Polvos. Hum... Toda... Olha! Esmeralda ali! Que tão mais fácil! Tudo que eu tinha que ter feito era ir pro outro lado. Vixe, cadê o fim da água? Aqui. Hum... Ah, eu tô ouvindo zumbis e spiders, eu não tô vendo nada. E tá tudo muito escuro. Muito escuro. E... 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 Eu não tô gostando disso. Hum... Eu preciso... Pegar pedra... Pra poder pegar... Ferro... Pra poder pegar esmeralda. Ah! Que beleza! Esmeralda! Eu tenho uma esmeralda. Vamos ver se não tem mais nenhuma por perto. Provavelmente não. Eu nunca vi nenhuma antes. Não sei nem como que eu tô achando tanta esmeralda. Ah... Vamos dar uma olhada. Pra cá. E... Toma cuidado pra não se queimar de novo. De novo! Eu tô procurando mais esmeralda em volta de lava. Eu... Eu... Eu aprendo! Uh! Ah... Caramba... essa... Venda... Aqui... Não... 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 Ah... Cadê minhas tochas? Corrente! Sai! Sai daqui! Vamos ver. Aparentemente não tem mais nada aqui. Então, vamos voltar para casa. Enquanto ainda temos uma esmeralda que, convenhamos, é melhor do que nada. Nada em lado. Nada em lado. E... isso ai, até de noite. Essa é a ruptura a parte. Eu não consigo subir, eu não vou conseguir subir. Consegui perder o fôlego até lá em cima. Ai, até que eu estou subindo rápido. Será que eu consigo, antes de morrer, subir lá em cima? Ai, 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 ai! Consegui. Vamos ver se não tem nada por perto, vou pegar minha espada super poderosa de madeira, um creeper perto de casa, essa área é muito perigosa, tem que construir alguma dominação pública aqui, tem muitos miliantes em volta. Na minha casa, eu me sinto protegido, sai de perto de casa, creeper, sai, 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 não faz buraco, não começa, creeper, não começa a fazer buraco, Monster Hunter, porque que agora, eu já matei creeper antes de eu morrer, só agora eu to catando ativement, Olha quantos creepers, quer dizer, quantos skeletons e um creeper, uma aranha, cadê a nossa casa? Ah, eu achei que era aqui, mais pra cá, cadê, ai, achei que era um bicho, ah, troca, tá vindo uma espada, sai daqui, sai, sai, sai daqui, sai, sai daqui, sai, Derrida, derrida, não passa daqui, pior ou não, pra bater, acabar devido com uma espada. Eu tenho esquecido, tem aqui, não Tenho nada por acolor dele, xa, cara, corre, ai, não. Droga! Quem deixou a porta aberta de novo? Fecha! Sai da frente! Cama maldita! Eu não gosto desse buraco aqui, pode dar bicho! Eu vou cobrir! Endermans aqui! Tô chovendo! E até na esquerda tô mirando pra mim! Péssima localização! Tudo errado! Eu tenho madeira suficiente! Eu quero fazer um baú! Deixa eu dar uma problema aqui na casa! Vamos lá! Nossa! Não tem aquilo que eu ainda acho que eu consigo chamar isso de casa! Nossa! Que chuva! Ah! De repente! Nossa! Pronto! Pronto! Esmeralda está sem salva! É isso aí! Já zerei a minha corte! Agora eu tenho uma Esmeralda! Cara! Ah! Vamos fazer um teste! Eu tenho certeza que isso não vai dançar com isso! É! 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 Muita gente que deve estar reclamizada! É! 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 Eu também vou fazer! É! Eu já falei isso! Eu não sei se eu falei isso! Mas eu vou falar de novo! Eu também vou fazer gameplay de... Do... Ah! Ah! Do Tekit! Que é... Minecraft com uma porrada de coisa! Que... Desnecessária! Que faz virar um outro jogo! Mas que... É legal! É! Eu também vou fazer! E... Ah! Ele... Eu sei que... Não sei se é Esmeralda! Acho que não é Esmeralda! Mas você pode usar uns... Os... 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 Cara, aqui eu sei fazer tudo o que precisa, ó a minha casa, eu faço qualquer coisa no Minecraft, mas no Tect eu não sei fazer porcaria nenhuma, então vai ser um pouco mais difícil. Ai, não, 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 socorro, ai, caramba, droga, não, não, ai, não, fecha, uh, eu não tenho comida, o que eu faço? Ah, peraí, cara, espero que eu saiba o que eu tô fazendo, senão eu vou passar vergonha, não é assim que faz pão? Como faz pão? Eu não lembro, ah, droga, é com, eu não sei o nome. Cara, que, que sério horrível que começou, que horror, e esse esqueleto, ele não vai sair daqui, principalmente porque ele não vai pegar fogo, ele tá na água. Droga, 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 pensa, 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 o que que eu posso fazer? Hum, 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 já sei o que eu posso fazer, pra tirar ele dali. Seu feio, sai da minha frente! Funcionou? Não, não funcionou, não tenho mais ideia do que fazer pra tirar ele dali. Sai! Sai! O que você quer? Você quer meu dinheiro? Aqui é tudo que eu tenho. Por favor! Sai daqui! Pega meu dinheiro! Sai daqui! Eu não quero. Então tá bom. Eu pego ele de volta. Ah! Maldito esqueleton!